Oh, 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 feliz natal para todos vocês, boas festas e com vocês Graça Garcia! A nossa mamãe é a canção que papai cantava com seu irmão Olhando as estrelas perdidas no céu, à procura do papai noel Já faz tempo eu me lembro dos sonhos que sonhei Cão tem hinos, batam sinos, feliz natal para todos vocês Bate o sino pequenino, era a canção que papai cantava com seu irmão Olhando as estrelas perdidas no céu, à procura do papai noel Já faz tempo eu me lembro dos sonhos que sonhei Cão tem hinos, batam sinos, feliz natal para todos vocês Feliz Natal e o próximo ano novo!